Música Uma viagem pelas danças religiosas, África, Índia e Arábia. As apresentações preparadas pelos estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal faz parte da quarta mostra de linguagem, que este ano teve como tema Linguagem do Sagrado. A mostra é um importante meio de integrar todos os alunos, movimenta toda a escola, integra mais professores e alunos e tem a visibilidade que tem graças ao nosso esforço, o esforço dos alunos, que desperta em nós o gosto artístico e nos faz descobrir mais sobre diversas culturas. Todos os anos nós temos temas bastante relevantes e esse ano é a Linguagem do Sagrado. Nossa turma ficou com a dança e devido às pesquisas que nós fizemos, tudo para trazer para cá, para fazer esse ambiente aconchegante, a gente pôde aprender muito sobre as três regiões que a gente está tratando aqui. A gente é muito grato a todos os professores das matérias de humanas, ao nosso professor de artes, o Jânio, que possibilita esse evento, une mais a sala, possibilita que a gente possa conversar, descobrir coisas novas, para a gente é muito gratificante estar realizando esse evento. Maria Eduarda pesquisou a fundo a cultura religiosa da Índia. Ela teve que, além de conhecer os costumes, também aprender a dançar com as indianas. Basicamente, não foi só eu que pesquisei, como todo mundo da sala. Todo mundo se empenhou muito, todo mundo pesquisou, trouxe um pouquinho. E a gente chegou a essa dança, a Kejara Ré, também como demonstração da Índia, de uma novela da Globo, Caminho das Índias, que foi muito aconchegante fazer essa dança, porque a maioria das pessoas já a conhecia, mas não sabia bem a história dela, que é Celebrando a Vida. Mas não foi só a dança que foi abordada durante o evento. Vários outros aspectos da linguagem religiosa mundial foram mostrados pelos estudantes do Instituto Federal do Piauí. A gente não está separando as religiões, a gente está juntando as religiões. A gente elegeu sub-temas, exemplos, comidas, animais, plantas. E esses sub-temas são trabalhados em todas as religiões. Então a sala que ficou, por exemplo, com plantas sagradas, ela vai falar das religiões que utilizam plantas em seus rituais. A sala que ficou com os rituais vai falar como é o casamento, como é o batismo, como é o velório em diversas religiões, para que eles percebam as similitudes das religiões e não que separem essas religiões. Para a organização, a finalidade da mostra é conhecer, desmistificar e aproximar as religiões, quebrando tabus e combatendo os preconceitos ainda bastante presentes na sociedade. Esse evento é a Mostra de Linguagem, que está na sua quarta edição. Todo ano ele é coordenado por um professor de linguagem. Esse ano sou eu que estou coordenando e esse coordenador propõe o tema. Eu decidi trabalhar sobre a linguagem do sagrado, sobre as manifestações do sagrado na sociedade, para diminuir o preconceito que se tem entre as religiões. A Mostra de Linguagem Legenda por Sônia Ruberti